Hoje nós vamos caminhar junto nas belezas das corredeiras do São Francisco em Pirapuera. Acompanhe comigo o verdadeiro caminho das pedras que os pescadores fazem e a gente admira tanto. Fique com eles. Acompanhe passo a passo, admirando essas belas imagens de drono feita por Rafael Rasten. Muito obrigado Rafael. Vamos curtir. Fique com eles. 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 Fique com eles.